E aí Que eu queria atender todo mundo Então por favor, peguem as senhas Tá? Lá na loja Ó, estamos aqui, fazendo um almoço Quem que tá almoçando aqui? Quem é que tá almoçando? Ih, ninguém quis falar Todo mundo Todo mundo é quem? A Patrícia Canina A Patrícia Canina Fala aí o nome do pessoal Fala o nome do pessoal aí Papai que ficou com ela Sky, o abolinho Sky pequenininho E esse é quem? Quem é? O abol, o rock O macho O queijo O queijo Não dá, gente Não dá, gente Então tá todo mundo aqui jantando É isso? É isso É isso É isso Mas O que que eu queria mostrar pra vocês Eu tenho uns vizinhos muito maravilhosos A Evelyn e o Giovanni Que inclusive Tô fazendo aniversário hoje Estava na festa deles Com as crianças Mas olha essa garagem Olha essa garagem Olha isso Olha essa garagem Vizi Tô mostrando a garagem de vocês Olha que muito maravilhosa E estilosa Essa garagem E esses carros Olha que demais E eles gostam de mostrar Por isso Que eu estou mostrando, tá? Porque eles gostam Inclusive hoje tá tendo festa na casa deles E eles deixaram a garagem aberta Cara Vizi Vocês são demais Eu precisava mostrar Essa garagem de vocês Vocês são muito demais Gente Pra quem gosta de carro antigo Maravilhoso isso Bom É isso Queria perguntar pra dar parabéns pra vocês aqui também Beijo Seus lindos